Ligando a Cidade Baixa ao centro de Porto Alegre, a escadaria 24 de Maio é fruto de uma intervenção artística. Conheça agora a história da obra. Quem conhece o centro de Porto Alegre pode apontar como um dos lugares mais simpáticos aqui dessa região a escadaria 24 de Maio, que faz a ligação entre o centro e a Cidade Baixa. O charmoso recanto tornou-se parado obrigatório para os apreciadores de paisagismo urbano, literatura, para tirar aquela bela selfie para as redes sociais, ou ainda, quem sabe, para se sentir dentro de um clipe de hip-hop. Estivemos conversando com Clarissa Motanunes, a artista plástica convidada a realizar este trabalho. Então, Clarissa, a gente pode dizer que agora tu tem o teu nome marcado na história da cidade, né? Que é uma coisa muito boa. Está aí para a posteridade. Como chegou até ti esse convite de fazer este trabalho aqui? Esse projeto faz parte de um projeto que nasceu dentro do núcleo da RBS, com alguns patrocinadores que ajudaram, e principalmente com a parceria com a prefeitura, que liberou espaços da cidade. Um curador que convidou alguns artistas entrou em contato, disse que seria uma intervenção urbana, eu não tinha ideia nenhuma do que eu ia fazer. E a partir da primeira reunião, quando eles passaram a lista de lugares que estavam disponíveis na cidade, eu, de cara, eu tinha passado uma vez aqui na escadaria, e eu tinha achado lindo esse lugar aqui, super pitoresco, por função de ter os apartamentos. E eu vi que ela estava na lista e peguei ela para mim, assim. E demorou uma semana para ela ficar pronta. Mas teve todo um projeto, eu fui atrás dos fornecedores para essas peças, né, que eu mandei queimar. Surgiu a ideia de conversar com os moradores aqui da rua. E a partir disso, de mil depoimentos, eu selecionei frases e depois mixei com alguns trechos de música e de poetas. Então, tu quase não percebe caminhando o que é de música, o que é uma frase dita por um morador. Mas, assim, tem um histórico de que foi um lugar triste e perigoso. E com a poesia também eu dou, sabe, uma esperança, assim, de que isso aqui pode mudar, né, vamos mexer nesse espaço. Uma das coisas bacanas desse tipo de trabalho é que a Clarissa, que passou muito tempo aqui trabalhando, acabou encontrando uma moradora que é conhecedora do trabalho dela, que é a Elis. Elis, então tu conhece o trabalho da Clarissa e é moradora da escadaria. Então, a partir do trabalho da Clarissa, foi basicamente a inspiração para fazer o meu trabalho de conclusão em geografia. Inclusive, depois da obra da Clarissa, a escadaria ficou mais habitável, ficou mais agradável, ficou... Muito melhor as pessoas vêm aqui fotografar, casais de noivos vêm fotografar aqui, porque é demais. Vêm fotografar porque é agradável. Eu vim morar aqui, tu vê... Isso aqui foi um projeto caro, que teve um investimento, mas se a gente pudesse ter esse investimento maior na cultura, liberasse para que os artistas pudessem se expressar, a cidade estivesse mais com essas pinceladas, eu tenho certeza que a gente ia respirar outra coisa. Então, não sei se para todo mundo, mas eu gosto de mexer com a poesia e dar esse toque, sabe? Eu acho que fazer o bem, assim, para o outro. Confira agora as estreias nas salas de cinema.